Fala aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é bom dia, né? É claro. Sete horas da manhã. Faz a dor antes que nós encostamos aí já, ó. Baga, suspensões, né? Bora já deixar o 113 clincando, tá ligado? Ou é ou não é, como diz o Baga, ou é ou não é. Aí, galera, quando o Baga pegou e vendeu a 103 dele, aquela bicuda que a gente foi pro Arroio do Silva, ele pegou a caminhonete do Nadir, que é do irmão dele. É do Nadir que eu peguei pra mim, que é fixa, bem baixa, né? Porque é do irmão dele, o Baga ficou com ela, é. Aí, também tem roda 22, só que ele tirou, que ele é tiozão já, cabeça branca, tá com a roda de andar com o trem bem baixo, ó. Ô, meu, velho, botou na minha orelha. Aí, se liga. A manhã é igual, só que é... A outra não tem seu filme, essa é bem nova também. Por aí, tá com as rodas original. Tá igual a minha lá, sem pneu, mas essas rodas tão menos ranhadas que aquelas. Tá isso aí, galera, vamos começar a modernagem, seja bem-vinda a mais um vídeo, já chega dando like aí, curtindo e compartilhando com os amigos. Tamo junto, é nóis. Aí, turma, quem conhece esse carro aí, ó, aqui é alto. Esse carro aqui é do Tau de Bocão, lenda viva, lenda viva, ex-fazedor de horário do Nordeste, né, que os outros... Hoje tem uns aí que chama de modinha porque tem um caminhão que ele trabalhou lá atrás, conquistou, pagou o banco, né, e hoje tem esse quadro aí que pode ficar parado, que ele ama de coração, entendeu? Esse palador passa mal, ó, a pezinha do João do Grau aí, galera, ó, top. Dois anteninhas pra trás, é isso aí, deu valor. E o nosso 113, né, 113 de vocês! Aí, ó. Repara aí. Motorzão rosa. Aí. Essa ação é pra mulherada que daí? É, já vem preparada, abre aí pro pessoal ver. Tá tudo preparado, ó, pava tudo, hein? Tá tudo preparado? Hum? Dia? Olha aí. Eita a mulherada que se encarneia, tá pronto? Aí, tá pronta. Meu Deus. Fazer a interna dele. É mal com a minha unzão, é top, galera. Se ele não tá de parabéns, tem algumas coisinhas só pra ajeitar. Isso aqui é mal de centreza. Você arruma. Bota. Vocês têm que ver o desse aqui, o dia que eu fui comprar. A minha trava, o que que era? Uma pedrinha? Um pendrive. Ah, um pendrive. Não trancava, ele colocou um pendrive aqui atrás. Meu Deus, meu caminhãozão passa na ação? Oh, peça no caminhão gostoso, meu Deus. Vamos ali pro tiozão dar uma dirigida ali, ó. Tu é louco. É bom demais, meu Deus. Fez até mudar a minha ideia, né? Vou ter que colocar um caminhão de seis marchas, não quero o meu. É, mesmo, meu Deus. Pneu usado. Pronta. Chama. Roda de alimento. Tanque de alimento. Descargão direto. É isso aí. Em 97. Bora se jogar, né? Mostrando pra vocês aí o moído. Olha lá as rodas que me catou. Caramba, velho. Não, não, eu quero saber o botão lá pra rodar. Aí. Ó, Genérico. O Zoy te pegou, foi. Você tá depenando meu carro, velho? O Zoy te pegou, Zoy, foi. Aí, tira umas pelinhas, galera. Dizem-se que vai botar o rodar aqui na rodovia dos Playboy. É rosado, viu? Pro trem rosado. Vou ficar bonitinho ou não vou? Vai, carro de Rio Bahia, rapaz. Eu vou comprar uma peruca ali, você vai ver. Vai ficar bonito com a eu. Sou bundudo. Eu também. E aí? Gostou do Zend 13? Coisa mais linda. Vamos deixar do agrado ao terreno? Cadê o salsicha? Olha, mas vem pra cá você que cobrou o Zend 13, hein? Joga o original fora. Quem chegou? Quem chegou? O Ixão. Bacana. Vou deixar aqui. Aí, ó. Agora o motor vai botar o rodar pro seu amigo. Vê as rodar aí, vai? Sim. Rodar. Tá aqui fora, velho. Só um minuto. Aí, ó. Você que vem me dar o ex-presente? Valeu, meu irmão. Agora eu dei valor, viu? Não, mas depende só o meu não. Depende dos outros. Não, mas é isso aí, ó. Não, mas é isso aí. Já que você não precisa desse caminhão aí, restaura ele pra vocês andarem. Foi, foi. O que que ele mandou fotos aí agora? O que que ele mandou fotos aí agora? Das rodeira? Preto, ó. Preto, fosca, ó. Não pode pintar de brilhante. Quando você pinta de brilhante, você dá muito cara de caminhão reformado. Entendeu? Pintou de preto, fosca aí, ó. É igual aqui, ó. Igual aqui, ó. Entendeu? Caminhão inteirão de painel. Ele vai pintar aqui agora de prata. As escadinhas tem que ser prata. E a frente do caminhão, ó. Você vê. Todo originalzinho e... Terrar no chão. Terrar no chão. É ou não é, né? Ou é ou não é, ó. Acho que tá mais amanhã nesse dia aqui, ó. Justamente. Eu não sei se o cara ali tem muita manhã não, mas vamos ver. Eu quero ver. Eu gosto de ver o projeto depois de eu estar pronto, entendeu? Vamos dar esse projeto pra ele fazer. Vamos ver se você vai dar conta. Olha aí, lá, ó. Ó. Nós estamos deixando aqui uma prova pra você fazer. Ver se você vai dar conta. É o quê? E você já foi na escola quando você era mais novo? Não sei, né? Não sei, não sei. Então, beleza. Mas você aprendeu matemática, português e escrevei mais ou menos. Isso. Aí lá na escola o professor não te dava uns projetos pra você fazer? Que era a prova, que chamava? Isso. Ela vai dar essa prova aqui pra você, ó. Vamos ver se você vai dar conta pra encostar o bico dela no chão. Não. Nossa, mas essa matemática vai ter que ser bem feita, porque tá longe. É. Vamos botar de perto. Bota a mão aí pra ver. Olha o tamanho de braço, ó. Tá lá no cotovelo. Porque na cama talvez não apresenta você tão aquilo. Tem que fazer raiz quadrada. Nossa. Aquele negócio, essa parte do X vezes Y. Aquecimento global. Isso. E muita coisa. Mas e aí? O que você quer ver do seu carro? Colocado no chão. Hã? Você parla no chão? Essa é a prova pra você resolver. Nós somos professor. Deixa pra magusar. Nós vamos tentar e depois nós passamos vocês. E outra. Tá escalado pra ir no evento com nós lá. Que isso foi uma escalação que eu dei pro pai dele, viu? Esse caminhão tá jogado. Ele não é nada do que ela hoje. Olha o que a gente fez. Ele já é a gabininha agora, ó. Olha lá as asinhas dele. Olha lá, ó. Tá à venda. Tá igual o TVG. Tá igual o TVG postando a asinha à venda. E aí? Sobrou. Essa sobrou. Essa sobrou. Mas não, olha. É desse jeito? É que é desse jeito. Mas é diferente. Essa é vermelha. Corro mais. Isso. Vou pegar essa conta aqui e vou tentar fazer aquele X vezes Y. Talvez você vai dar um rápido pra fazer aqui. Aquele Vzinho que puxa assim e vai assim, ó. É. Como é que é a onda aqui? Ele vai dar dois. Faz quadrada. Faz quadrada. Nós deu essa prova pra ele aqui. Você acha que ele vai conseguir? Ah, eu consigo. Hã? Final das quadradas. Isso é. O Robocop era o caminhão mais alto do Brasil. Não conseguiu botar o meu lá no baixo. Ah. Pra sair faísca. E o que sabe aí que você soldou uma bicicleta lá de baixo? Soldei uma bicicleta de amor. A Monarca. Aí ela fica com o chacinho assim. Ela tá só comendo. Agora eu fico pro raio da bicicleta. Aí bota... Ó. Olha quem tá lá, ó. Tô brincando lá. Esse botão é ruim. Aquilo lá é outro projeto. Meu Deus. Eu só saio daqui se eu agarrar aqui, ó. Agora eu não vou mentir, não. Eu não sei como é que a patinete vai sair daqui. Ah, isso aí também eu não sei, não. Não sei. Porque no dia que ela saiu daqui, do jeito que ela tava, de resto... Eu deixei um caminhão de brita... Levantando tudo. Ela agarrou tudo. Viu? Ó a felina. Arrancou minha pelinha, Morcão? Você é filha da puta, né, cara? É isso mesmo. Tchau. 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 Tchau.